Música Aí amigo Serralto, fomos chamados aqui para vir na casa do Leandro, aqui no sítio Onde a gente achou aqui o carneirinho E eles perderam há muitos anos atrás aí um enxadãozinho Aqueles enxadãozinhos de cavar madeira, cavar buraco E já que a gente tem o aparelho aí, né, que acha tudo Vamos lá então tentar resgatar esse objeto deles aí Falou? Vamos chegar aqui na casa do Leandro Oi de casa Aí seu Leandro Vamos aí de novo Vamos achar alguma coisa interessante para nós hoje? Vamos achar, é verdade que você vendeu o tourinho? Vendi Oh, nós ia subir, hoje eu ia subir em cima daquele touro lá Ah, sobe nada, você é mentiroso, cara, sobe nada Eu ia dar uma volta nele, cara, aquele touro lá hoje Ah, você dá uma voltinha, se passar uma volta no rabo, eu puxei o fio dele lá, né É, viu a gente veio aqui resgatar aquele material que você perdeu Ah, você não, né, teu pai perdeu, né? Pai empregado Pai empregado É um enxadãozinho? Um enxadãozinho É Vamos tentar achar então, né, nós estamos aí A ideia também tem perdido lá para baixo E se nós acharmos um ouro também, nós vamos levar também, né? Não, não, o ouro não leva não Não leva não? Não, não, o ouro, o primeiro você deixa comigo, daí eu faço uma avaliação se é ouro ou verdade Mas dá uma comissão para mim depois, né? Dá para dar um queijo depois, cara Um queijo Dá para dar um queijo Alô, pessoal, então vamos lá resgatar a história então lá Vamos lá ver essa chama da coisa lá Até mais Vamos lá Então, pessoal, conforme o Leandro falou, ele vai nos mostrar para nós, ele vai mostrar mais ou menos a localização Então, aí embaixo, numa cerca lá, onde ele perdeu lá o enxadãozinho Vamos lá ver se a gente consegue achar o enxadãozinho então lá e Achamos algumas coisas no caminho aí, com certeza, né? Vamos lá então, até mais É só Encontramos algo interessante aqui no meio do Do mato aqui, ó Olha, olha aqui Só cuidado que tem um formigueiro aqui, ó Só tem um formigueiro Só tem um formigueiro dos bravos Mas não é o formigueiro que eu quero mostrar para vocês, não, gente Olha aqui, ó Mostra aqui também Olha aí, pessoal Olha aí, gente, ó Top, hein? Olha a orelhinha Tem a orelha Aí, pessoal Estou em dúvida Deixa o comentário de vocês Se esse aqui é carneiro, é bode Olha os dentes, ó Ajuda lá no comentário, lá para ver o que tipo de animal que é esse aqui Se é ovelha, carneiro, bode Então, acho que na minha opinião Acho que mais, sei lá Deve ser bode, né? Aí, ó Olha lá, pessoal Sinistra essa árvore, né? Parece aquelas árvores de conta de fadas Onde tem um bruxo perrado embaixo Vai lá, pessoal Top, hein? Vamos lá Alguém aqui Derrinhadora? Tá meio misturado com ferrojo Aqui, pessoal Nossa achada Olha aí, ó Alguém perdeu Alguém perdeu um chaveiro aí Olha aí, pessoal Alguém perdeu um chaveiro aí, ó É um chaveiro de borboleta aí Tem uma marcação aqui atrás, aqui Mas eu não Deixa eu ver o que é aqui Tem um negócio escrito aqui Acessórios aqui com o BR Equipamento de propaganda aí Alguma coisa aí Mas é uma borboleta bonita, olha E tem umas pedrinhas nela aqui Olha aí, pessoal É um chaveirinho, mas Top, né? Um chaveirinho Olha aí, ó As pedrinhas Aí, pessoal Bela achada, hein? Não é nosso inchadão ainda Mas aí, ó Algo legal encontrado aí, ó Fica aí com vocês aí Até mais Vamos lá continuar Faz um sinalzinho aqui Oi, vaquinhas Tudo bem? Falou com vaca também Esse dia eu tava falando com borboleta Agora eu tô falando com vaca, viu? Tá, tá Tá, tá Tá aqui, ó Nossa chave Aí, pessoal Alguém perdeu um anel aí, ó Nossa Depois eu me olho, ó É um anel Não é Não é coisa tão rara, não Não é ouro porque tá despotado aí, ó Vai resgatando a história do local aí Vamos continuar nosso trabalho aí, pessoal Até mais Sinalzinho aqui debaixo da árvore misteriosa aqui Olha aqui, ó Aonde foi dar o sinal aqui, ó Mostra aqui também Já mostra aqui Olha lá, ó Já apareceu lá Ali é ele mesmo É ele mesmo Olha aí, pessoal Vai com cobra nesse local aqui Olha o que tem aqui embaixo Aqui, ó Opa O que será que é isso Olha aí, pessoal Que top isso aqui Um amigo meu achou um desse aqui uma vez enterrado E eu falei pra ele que Ó, quando que eu vou achar um desse daqui Tá aqui, ó Só que ele achou só o materialzinho aqui debaixo enterrado Esse aqui tá na superfície debaixo do galho Aqui, ó Mostra aqui o lugarzinho que ele tava lá, ó Põe bem mais embaixo lá pra pessoal ver Olha como é que ele tava aqui Olha o sinalzinho dele aqui, ó Você pegou até o O sinal da árvore pegou nele ali Ficou marcado Que top, gente Olha aí, ó É um sincero que vai no animal Gostou do barulho, hein Olha aí, ó Top, hein Relaxado mesmo aí, gente Olha, esse aqui valeu Esse aqui vale muitos likes aí, ó Alô, ó Dá um matinho junto Então aí, fica com vocês um sincero aí, ó Um sinalzinho bom aqui, olha o que que é Ha Não é ruim aí, pessoal Não é ruim aí, vamos tirar da natureza aí, né Vou guardar Dá um sinalzinho aqui Mas não é arame, não Tá batendo outro sinal Aí, Leandro Já apareceu, hein É um sinalzinho bom aqui, ó Já apareceu ali, ó O que que nós achou aí? Achei um arame Não sei como é que vem parar esses arames aqui Deve ser coisa de cerca aí, né Esse é de filho de telefone aqui Turma, Robin joga É mesmo? Filho de telefone pro seu Robin joga aí Eles cortam na rua lá e vem jogando aqui Aí vem cortar aqui atrás aqui Pica um pedacinho Daí queima Pra tirar o cobre É a tal de desova, então É Aqui, ó Chegou bem na hora de um sinal aqui, ó Olha lá O esticador que o pai perdeu uns 10 anos atrás O que que é? Uns 8, 7, 8 anos atrás Teu pai perdeu Foi feita essa cerca aqui Foi feita nova aqui Agora tá Tomado, tomou conta O que que é isso aqui, então? Cadê aquele pedaço de arame lá Achou aí Esse aqui, digamos aqui Coloca no palanque lá Lá em cima Sim Obrigado, ó lá E aqui Abre esse aparelhinho aqui Uma virada em terra Vai ser coisa Tem quantos anos o negócio desse aí? Ixi, esse aqui é do tataravô meu Aí coloca aqui no meio Aqui, ó O aparelho dele aqui E daí ele é usado um esticador Uma talha Alguma coisa assim Estica um esticamento com talha Segura essa ponta aqui Daí aqui, ó Coloca ela perto aqui E puxa aqui É um esticador de cerca, então? Pode puxar lá Quanto mais puxa Mais ele aperta aqui E mais ele... Ele trava? Trava Daí eu usava pra fazer a cerca, né? Porque faz um tempinho Ele tá aqui no chão Mais de cinco anos E tá bom ainda Nossa Olha aí, pessoal Nós achamos um enxadão ainda Mas achamos um esticador deles aqui, ó Que eles perderam aqui no... Perde muita coisa no sítio, né? Perde, né? Mas você vai fazer as coisas Esquece, perde, facão, né? Olha aí, é top, hein, ó Quem já... Teve o prazer de usar um desse aqui Deixa os seus likes aí Mas eu acho que nenhum, né? Porque esse aqui é muito... Esse daí é coisa dos antigos Esse aqui é coisa muito antiga Esticador de cerca, então, ó Do bisavô do meu pai, cara Então, ó Resgatado pelo Jinho aí Nós achamos o machado aí O enxadão Mas, ó, que legal Esse ele vai gostar, né? Vai ter gostado, né? Vai achar o machadão Porque o machado tá perdido aqui Nesse mato também Vamos lá, pessoal Vamos continuar aí Sabe mais ou menos Que perdeu, mais ou menos Que a gente já dou tudo aí Rapaz, o machadão Na verdade, o machadão Tá mais pra cima aí Vamos lá, então Não sei onde que tá E tem o enxadãozinho Que também foi um ocego aqui Mandei um trabalhar aí Enxadão? Eu tive uma enxada Só que ele é mais pequeno Que ele é mais estreitinho Vamos lá tentar achar, então Ah, procurado por aí Tampar o buraco aqui Aproveitar o Jinho Isso, aproveitar Que a maquininha tá aí Vamos lá, pessoal Até mais Agora ele matando Um gambaio Ó aqui, ó A chama aqui, pessoal O que que é isso aqui, Ken? Cápsula de 22 Aí, pessoal Uma cápsula de 22 Caçador de pomba Caçador de pomba Aí, pessoal Tava matando alguma pomba Então, pessoal Aí, olha Cápsula de 22 Falou? Vamos lá continuar Nosso trabalho aí Aí, pessoal A gente não queria gravar aqui Achando que Ah, algum ferro comum Mas a gente achou aqui, ó Um pedaço de material Que pode ser de carroça Alguma coisa aí Conforme nosso amigo Aqui, ó Falou aí Mas olha aqui, ó Mostra aqui, comendo Aparecendo mais coisa Aqui, daí a gente resolveu gravar, ó Vamos ver o que que é, então Nossa, que terra Olha que terrinha dura, gente Olha aqui Olha aí, ó Se a gente não cava A gente ia perder isso aqui, ó É um material bom isso aqui, hein Eu não sei que parte Que é da carroça isso aqui Que é do animal Mas é legal, ó Resgatando a história do local aí, ó Vamos ver se tem mais algum sinal aqui É, pessoal Só isso mesmo Mas é Peça aí Conforme nosso amigo Falou de carroça E isso aqui também É a parte de um estribo também Ó, aqui ficava a parte Do couro Aqui ficava a outra parte Que deve ter quebrado Mas é a parte De um estribo antigo aí Legal, hein Mas, ó Resgatando a história do local Isso é importante Vamos lá, então Até mais Sinal ferroso aqui no chão Sinalzinho bom aqui, pessoal Debaixo aqui, ó Não tem cobre aqui, não Aqui, pessoal Tá aqui, já Nosso objeto dentro da árvore Olha que estranho Ficou aqui dentro da árvore Nossa, que faz tempo que tá aqui Saiu É só eu mesmo pra achar isso aqui Ó, criador Aí, ó Vem cá ver se não é isso aqui Olha que eu vai esconder Esse negócio aí Hã? Vocês nunca iam achar, cara Vocês nunca iam achar Olha aqui onde tava Você vai ver no vídeo lá Depois, ó Tá dentro? Dentro do toco, cara É esse aí mesmo É outro? É esse aqui É esse aí mesmo É esse enxadãozinho É o que eu não acho, hein? Que o velho esconder O que ele vem fazendo Roçar pra nós aqui, ó Cara, mas esse daí Eu tô achando que era Enxadãozinho assim Daqueles, sabe? É tipo o enxadão, ó Esse aqui é um tal de inchó Ah, não sei Pra mim isso aqui é inchado É inchadão? Mas esse aí é o tal de inchó Que eles falam Então, pessoal É o enxado aí Vamos lá encerrar o nosso vídeo lá Mostrando as coisas lá Legal, né? Encontramos aí, ó Demoramos O que é o enxadinho? Umas três horas, né? Enxó? Enxó? Ah, enxó Enxó Pra mim isso aqui Eu chamo de enxada Ó, pessoal É umas três horas, hein? Vocês vão ver o vídeo aí No máximo, hein? Uns 20 minutos aí Mas são três horas Que a gente demorou Pra achar aqui o material Vamos lá então Então, pessoal Então, pessoal Fechando o nosso vídeo aí Com chave de ouro Que o nosso objetivo Vim aqui hoje É encontrar esse material aqui, ó E a gente achou Então isso é uma alegria imensa Pra gente, sabe? É... Resgatar a história do local Encontrar alguma coisa Que a pessoa Tanto procura, né? Então tá aí, ó Ó, o enxózinho O enxadão antigo A caveirinha de bode aí, ó Coloquei aqui pra enfeitar aqui, né? Coisa de... Coisas minhas mesmo aí, né? Só tem que ser, né? Aí, ó Enfeitei a cabeça aí Do... Do bode aí Aí, ó Tem que escovar os dentes E... Então tá aí nosso achado Esse aqui também Top Opa Top achando esse enxerrinho aí, ó E... O material também Que a gente recuperou também Aí, ó Que tinha perdido aí Por muitos anos Um esticador de... Esticador de cerca aí Antigo E... Então é ótimo A gente tá aí Resgatando a história do local É... Uma... Cápsula de 22 Um anelzinho, ó Biju aí Mas é importante Que a gente achou, né? Resgatou a história É vez pra alguém aí Tem valor, né? Pode ser que alguém da chácara aí, né? Que perdeu Tem valor Sentimental E... Um pedaço de estribo Que a gente achou também aí, ó E esse faz anos Que tá enterrado, hein, gente? Olha aí, ó Top, hein? É ótimo resgatar a história aí, ó Do local Então... Obrigado por participar aí Com a gente aí E... Até uma próxima aventura aí E não esquece de... As fotos eu coloco lá No... No Instagram lá Falou, pessoal? Um grande abraço pra vocês Até mais Até a próxima aventura aí E aí Legenda Adriana Zanotto